Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem-vindo a mais um vídeo do Heavy Technology E hoje gente, eu estarei ensinando a vocês como estar colocando o root em qualquer celular Qualquer celular mesmo, independente de modelo e marca, tá bom? E também não importa a versão do seu Android Pra isso gente, a gente vai usar apenas dois aplicativos Só lembrando que é um root que você pode também estar retirando ele Não é um root que ele é implantado no seu celular Você pode estar usando ele na hora que você quiser A gente só vai precisar de dois aplicativos que é esse aqui, Vemux e o VemuxTool, tá bom? O VemuxTool é só pra possibilitar que o Vemux funcione Sem ele e alguns celulares não vai funcionar, tá certo? Então você vai abrir aqui o Vemux E vai esperar carregar, tá certo? Na primeira vez que você estiver fazendo isso, logo quando você baixar Vai demorar um pouquinho pra ele estar aqui carregando Mas você aguarda, tá certo? Que ele vai estar aí já implantando aí certinho o root pra você Ok gente, beleza Aqui como vocês podem ver, ó Abriu aqui Como se fosse uma segunda versão do seu celular E aqui eu já tenho alguns aplicativos que eu coloquei pra cá É bem simples, eu vou estar mostrando a vocês A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em configurações Chegou em configurações, você vai clicar em raiz Essa opção aqui, disable root, vai estar desativada Vocês vão ativar Basta apenas clicar aqui em cima dele E você vai clicar em assista agora Vai aparecer um vídeo de 30 segundos aí Você só assiste e vai estar disponibilizando Em alguns casos, melhor dizendo, na maioria dos casos Esse vídeo não aparece, já vai direto já E ele já ativa aí a opção root Mas talvez no seu caso, apareça aí Ó, vou clicar aqui em assista agora Eu acredito que não vai aparecer nenhum vídeo Mas caso aparecer, você assiste, tá certo? Olha aqui Restart Vimox to enable root Tá dizendo aqui pra gente reiniciar o aplicativo Que ele já vai voltar com root, tá bom? Então a gente clica aqui em reiniciar agora Se ele quer reiniciar agora, ele vai sair do aplicativo Aí você vai entrar nele novamente E já entrando nele, você já vai estar com root no seu celular, tá bom? Mas para estar utilizando root Você vai ter que estar entrando no aplicativo, tá certo? O root só funciona lá, tá certo? Olha aqui, ó Já entrou aqui Eu já tenho alguns aplicativos Que eles só funcionam com root Por isso que eles já estão aqui, ó Pra você passar um aplicativo pra cá Pra você ter o seu aplicativo aqui Tem a Play Store E você pode estar baixando o Chrome Só que eu fiz alguns testes e vi que Não vale muito a pena Pois o Chrome demora muito Pra baixar algum programa aqui Então você vai nesse aplicativo Nesse aplicativo aqui chamado Realocação, ó Esse aplicativo aqui, Realocação Você vai clicar nesse aplicativo E aqui você vai vir em Importar Clicou em Importar Vai aparecer todos os seus aplicativos Do seu celular, tá certo? Da sua versão original, vamos dizer, do seu celular E aqui tá todos os seus aplicativos Você vai escolher qualquer um desses Por exemplo, este daqui E clique em Importar Clicou aí Já tá aparecendo aqui, ó Instalando Espera Instalar Tá certo? Você pode sair dessa tela também Enquanto tá instalando Sim Espera aí Que já vai aparecer Eu já tenho um aplicativo aqui Aliás, né? Mas, olha Já apareceu aqui embaixo Zant 3 Apareceu lá 3 Entre parênteses Pois é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo Só tá dando errado Então Já foi lá instalado E ele aparece aqui, tá bom? Então, gente Já vai tá com o Ruth Você pode fazer o teste Coloca aí nos comentários O que você achou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E não seja desumilde E ativa a notificação também Pra não perder os nossos próximos vídeos, beleza? Então, gente Falou Até a próxima E fui!